Olá pessoal, sou Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Em um ano, Bolsonaro exclui um milhão de famílias do programa Bolsa Família. Vamos conversar rapidamente sobre isso. Antes, eu quero pedir, como sempre faço, o teu apoio. Inscreva-se, compartilhe e dê o like em nossos vídeos. Em 2004, em janeiro de 2004, o Lula criou o programa Bolsa Família. E não surgiu do nada. Agora, vários especialistas, ativistas sociais, movimentos sociais, especialistas, sentaram, estudaram, debateram, discutiram com a sociedade e criaram o programa Bolsa Família. Um programa que é considerado pela ONU e por muitos especialistas do mundo e do Brasil, o maior programa de transferência de renda do mundo. No sistema capitalista, o ideal seria acabar com o sistema, criar um sistema novo. Porque o sistema capitalista é um moedor de gente e cada dia, a cada momento, nesse momento que nós estamos aqui conversando, que você está assistindo esse vídeo, está sendo produzido pelo sistema capitalista mais e mais pobres, mais e mais miseráveis. O programa não veio para resolver o sistema, é claro. Mas o programa veio para ajudar a manter as famílias miseráveis do país. Ajudar as pessoas a comerem um pouco melhor, porque o valor é muito pequeno. O programa atingiu, em 2014, cerca de 14 milhões de famílias. Cerca de 36 milhões de pessoas foram tiradas da linha da pobreza. E tem pontos muito importantes. Em 2014 também, 75% dos beneficiados procuraram o mercado de trabalho, foram inseridos no mercado de trabalho. Ao contrário de que muita gente fala de que os beneficiários são preguiçosos, recebem dinheiro do Estado e depois não querem mais trabalhar. Outro ponto fundamental é que 1,69 milhão de famílias, em 2014, procuraram a assistência social no Brasil, que são os centros de referência e assistência social no país. Olha o número. 1,69 milhão de beneficiários. Procuraram o centro de referência e assistência social e abriram mão do programa, porque já tinham elevado a sua renda, porque o programa não era apenas dar dinheiro. Você tinha toda uma base de apoio a essas famílias, como, por exemplo, o Pronatec estava envolvido com isso, o programa de aquisição de alimentos, o programa de construção de cisternas, repito, o Pronatec, que permitiu a emancipação de muitas famílias. Por isso que 1,69 milhão de famílias, em 2014, chegaram para o Estado e devolveram o cartão. Olha, está aí, não preciso mais. Agora, para a gente terminar o vídeo, o Bolsonaro vem, desde o começo do governo dele, dificultando enormemente a entrada de novas pessoas, excluindo do programa, em um ano ele excluiu 1 milhão de famílias. E o pior, gente, exatamente no momento de crise econômica, de crise de aumento da miséria, de salário mínimo achatado, do aumento da inflação, como vocês viram, a inflação aumentou, esse é um momento mais cruel, mais difícil para as famílias, cerca de 1 milhão de famílias foram retiradas do programa. Então, isso aumenta enormemente o número de pobres e miseráveis no país. Porque é um programa, ele é um programa que faz circular dinheiro dentro das pequenas cidades onde as famílias pobres moram, dos bairros onde as famílias pobres, beneficiárias, que recebem esse dinheiro, moram. Então, por exemplo, você pega uma cidadezinha de 5 mil habitantes no interior do Piauí, por exemplo, então você tem várias famílias que recebem, o cara, a dona de casa, sai de casa, compra algo no supermercado, o cara do supermercado vai ao açougue e compra a carne no açougue, o dono do açougue vai no Brasil tomar uma cerveja. Então, aquele dinheiro circula ali e acaba mexendo positivamente com a economia daquele município. Para um cara de classe média que está me ouvindo agora, pode achar que R$190 não ajuda uma família. Mas para a família pobre, miserável, como grande parte do Brasil, R$190 é fundamental para essas famílias. E o Bolsonaro está devagarinho destruindo um dos mais importantes programas de transferência de renda do mundo. Repito, esse programa só existe porque o sistema capitalista está aí, predomina no mundo e no Brasil. nós tínhamos que mudar o sistema. Mas até lá, até esse dia chegar, precisamos de políticas públicas que incluam os pobres no orçamento e o programa Bolsa Família que foi criado em 2004 pelo governo Lula e dado o prosseguimento com o governo Dilma. É um programa de transferência de renda importantíssimo que impactou milhares de famílias no Brasil. Vamos conversar. Obrigado e um grande abraço. Obrigado e um grande abraço.